Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, momento de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 2 de outubro de 2020, sexta-feira, dia dos santos anjos da guarda. Que bom, né? Cada um de nós tem o seu santo anjo. Ao fim desta transmissão, vamos rezar a oração dos anjos. A cor litúrgica desta sexta-feira, 2 de outubro de 2020, é branca. No rito da celebração, temos o prefácio dos anjos e o ofício da memória, antífona da entrada. Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor, cantai a sua glória, louvai-o eternamente. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 58, oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 23, versículos do 20 ao 23. Assim diz o Senhor. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, aliás, dos ferezeus, dos cananeus, dos eveus e dos jebuzeus. E eu os exterminarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 91. Versículos do primeiro ao segundo, do terceiro ao quarto, do quinto ao sexto, do décimo ao onze e o refrão é o versículo onze. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Repitamos. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo, e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor. Sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte. Com seus escudos e suas armas defenderte. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Aclamação ao Santo Evangelho. Salmo 102, versículo 21 Salmo 102, versículo 21 Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo é o Senhor Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do primeiro ao quinto e o décimo. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Na verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora é hora da interpretação do Evangelho. Nós temos aqui a reflexão, escrita pelo coordenador e líder da Comunidade Católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. E-mail santini-novalianca.com.br Seus anjos contemplam a face de meu Pai. Mateus 18, versículos 1º ao 5º e 10º. A Sagrada Escritura está cheia de anjos. Mensageiros e servidores de Deus, eles visitam pessoas como Gedeão, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Esses anjos visitam Elias, 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 e 7. Visitam Maria de Nazaré, Lucas, capítulo 1º, versículo 26. Esses anjos acompanham peregrinos em sua caminhada. Está lá em Tobias, capítulo 5, versículo 4. Libertam prisioneiros em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19. E também, capítulo 12, versículo 7. Esses anjos lutam em favor do povo, Salmo 34, versículo 7. E Isaías, 37, versículo 36. E esses anjos combatem os demônios. Apocalipse 12, versículo 7. A presença dos anjos é uma constante na vida da igreja. associados a eles, cantamos Santo, Santo, Santo. No início de cada oração eucarística, a liturgia católica inclui celebrações especiais em memória dos anjos da guarda e dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina. Vamos ver o que diz o Catecismo. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Catecismo, parágrafo 336. No evangelho de hoje, diante de homens sedentos por grandezas humanas, Jesus apresenta as crianças como modelo da pequenez necessária para a entrada no reino de Deus. E ressalta que, no versículo décimo, que esses pequenos estão sob a guarda de anjos que contemplam a Deus. A lição é que o Senhor cuida de seus pequenos, aqueles que não têm onde se apoiar a não ser no próprio Deus. Os grandes, os importantes aos olhos do mundo, seja por sua posição de mando, sua conta bancária ou por seu arsenal atômico, confiam apenas em seu poder pessoal e, por isso mesmo, julgam inútil algum tipo de dependência em relação a Deus. A criança é para nós o modelo, tão bem adotado por Santa Teresinha de Ligier, de uma vida frágil, mas apoiada em Deus, ainda incompleta, mas abandonada ao Pai Celeste, sem recursos materiais, mas conduzida pelo Espírito Santo. Natural. Um Deus, que é Pai, não deixaria de cuidar atentamente pelos pequeninos que nele confiam. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu refúgio, meu Deus, em quem confio? Salmo 91, versículo 2. Vamos agora a uma biografia dos santos do dia, dos santos anjos. Mas antes eu quero dizer que o texto é do padre Evaldo César de Souza, ele é missionário redentorista e escreve para o site A12.com. E eu coloco essas imagens nos meus endereços eletrônicos para o uso gratuito. Vocês podem utilizar gratuitamente para a evangelização, porque foi Jesus quem mandou Não foi isso que Jesus disse? Então eu estou cumprindo o que ele determinou. Acesse, então, para encontrar os vídeos da liturgia. Acesse o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, o facebook.com barra paulomaciel da rádio e, eventualmente, o Instagram paulomaciel6 barra. Santos Anjos da Guarda Comemoramos os santos anjos da guarda em 2 de outubro. O anjo da guarda nos ampara e nos defende dos perigos da nossa vida terrena. No Salmo 90, nós podemos ler, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Em um dos seus textos, São Francisco de Sales esclarece que a tarefa dos anjos é levar as nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo. Vejam bem. A tarefa dos anjos é levar as nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo e de nos informar se elas foram atendidas. Assim sendo, as graças que recebemos nos são dadas por Deus, que é o princípio e o fim de nossa vida. E os mensageiros destas graças são os anjos. A devoção dos anjos é muito antiga, ganhando maior vigor na Idade Média. foi nesta época que surgiu a ideia de representá-los com asas. Interessante notar que, quando somos crianças, somos convidados a rezar pelos anjos da guarda. Costume que fica esquecido entre os adultos, mas é bom notar que a presença dos anjos de Deus acompanha também a vida dos homens e mulheres na vida adulta. Esta celebração, especialmente dedicada aos anjos da guarda, começou na Espanha no fim do ano 400, propagando-se por toda a Europa em poucos séculos. O dia 2 de outubro foi fixado em 1670 pelo Papa Clemente X. Reflexão Os anjos da guarda têm missão semelhante à das mães. Na infância, são muito exigidos e solicitados, socorrendo as crianças nas situações de perigo. E no fim de cada dia de trabalho intenso, os pais ensinam as crianças a agradecerem a ele e assim vai se estabelecendo uma relação extremamente íntima entre cada criança e seu anjo protetor. Não importa que ele não tenha um nome ou um rosto, cada criança tem o seu anjo da guarda. Oração Rezemos Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina agora e sempre. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Creia. A providência de Deus virá. E do aramaico, dialeto de Jesus, nós clamamos Maranatá, vinde Senhor Jesus. foi dito por São Paulo esse clamor, vinde Senhor Jesus, Maranatá, como dizem os protestantes ou Maranatá, como dizem os católicos. É a segunda vinda dele que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar. Temos que estar preparados, nos arrependendo de nossos pecados diariamente, tendo fé, esperança e amor, amor caridade, amor fraternidade, amor de um ser pelo outro e primeiramente a Deus. Fazendo isso, crendo que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. No dia que ele voltar para o julgamento final, quando a história terminará, no dia que ele voltar vai nos colocar no paraíso, vai nos absorver e colocar no paraíso para vivermos para todos sempre na felicidade em plenitude no céu. Viveremos como anjos, junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São João, São Felipe, São Judas, Santo Antônio, São João Paulo II, Santa Madre Tereza de Calcutá, Santa Dulce, Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Lídia, Santa Ana, enfim, viveremos todos como anjos para a vida eterna, só louvando a Deus. E o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós. xalão, a paz. A paz.